E aí Faz a coreografia, dance rebola no baile menina, fica à vontade chapa de bebida, faz tiktok, se não volta com um amigo Sempre tem foto na história, ela de... Agora ele morreu! De meio a lua, ela de... É a tua amiga? Pô, pode ser meio mal, tá? Um, uma forte na égua por o deboche Opa, matou Combina ferro nove Ai combina ferro nove A cara é de traga o que ela gosta Bote na égua por o deboche Passei de nave e brisa o rompe Passei de nave e brisa o rompe Fleta que peitada loj A cara é de traga o que ela gosta Bote na égua por o deboche Ui É, não adianta, vocês vão escutar falar dos caras toda hora, LV do MDP e PH da Serra, tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Olha, os caras que mandam, um ao dez de faixa, eu tenho camisa nova, é a seleção...